Bora brincar de provar roupa e multiplicar looks? Oiê, eu sou a Dona, seja muito bem-vinda ao meu canal, se você é antigo vai deixando o seu like e se você é novo, considere se inscrever. Galera, esse é o primeiro vídeo que eu já tô ensaiando pra fazer há muito tempo, que é uma peça, tantos looks, o mesmo look, trocando acessórios, quantas variações dá, mais ou menos nessa ideia. E o que acontece? Hoje eu tô aqui, esse look que eu tô, é o look que eu usei domingo de manhã, é o look que eu realmente estou, ou cheguei da rua, não troquei de roupa, porque eu pensei, se eu trocar a bolsa, se eu trocar os sapatos, acessórios, quantas combinações diferentes eu consigo? Então, isso que eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou abrindo aqui as gavetas, pegando bolsa, trocando de sapato e mostrando pra vocês se deu bom, se não deu, com esse look aqui que eu realmente tô, vou deixar passando aqui, vou deixar passando aqui do lado, ele de corpo inteiro como que ele tá, tá? Então, tô com um tênis branco, uma calça jeans, tô com uma caixa réu preta de lã e um blazer, tá? Então, quero ver se trocando de sapato, trocando a bolsa, os acessórios, prendendo o cabelo, se eu consigo ter novas, né, novas variações, tá? Então, vocês estão vendo, né, o look que eu estou agora e em grande maioria eu tô pensando em manter mesmo, tá? Essa estrutura de blazer, blusa de lã e calça jeans, tá? Para algo eu acho que vai ser só o blazer, porque tá muito frio, tá uns 12 graus e não tô muito afim de ficar tirando a blusa ou a calça porque tá muito gelada, tá? Então, pra essa, esse é um look, tá? Esse daqui, que eu tô usando agora é o primeiro. Pro segundo, eu tô pensando numa coisa um pouquinho mais romantiquinha, mas com tom fashionista, tá? Pra isso, eu vou mostrar três, basicamente, que eu tô pensando agora, tá? Em três variações que eu acho que podem compor e ficar bonito. Eu lhe vou mostrando pra vocês e nisso eu vou, eu vou colocar e vou aparecer aqui, tá? Como, como ficou, tá? Então, eu ainda não sei porque eu ainda não experimentei, mas vocês que estão assistindo já estão vendo, passando as coisas. Ah, é importante falar, tá? Eu vou falar antes de realmente trazer essas inspirações da onde são as minhas peças, porque quem não sabe, eu sou uma brechoseira, eu sou uma bazarzeira raiz, tá? De carteirinha e eu amo garimpar. Quase, sei lá, uns 80, 75% do meu guarda-roupa são peças de bazar de brechó, tá? Começando com esse blazer aqui, que eu comprei num brechó, com achados da Amelie, lá em Canelas, no Rio Grande do Sul. Esse daqui é um dos meus primeiros garinfos que eu fiz na vida, tá? Esse daqui, essa blusa cacharréu, super quinzinha, gostosa, é do Bazar São Jerônimo. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar passando aqui das comprinhas que eu fiz por lá. A calça Jans é do Outlete São... São... São Christian? São Christian? Acho que é assim, São Christian, tem São André, tem uns outros lugares. E o têniquinho também é do brechó, é um modelinho do tênis da Havaiana. E eu comprei lá no hamburguesinha lá de São Bernardo. Então, quando vocês podem ver, dessas quatro peças, três são de brechó e um é novo, tá? Então, agora que eu dei as explicações das peças, bora lá pra mostrar o que eu pensei pra dar uma diferenciada nesse look, tá? O primeiro item que eu pensei foi em prender o cabelo, tá? Eu prender o cabelo, colocar essa chuchinha aqui, super fofinha, que tem esse laço branco e preto. Tá vendo? Muito fofinho. Trocar o brinco, porque esse daqui que eu tô usando é um brinco dourado, redondinho, bem pequenininho, olha. Tô pensando em trocar o brinco mais pá, assim, como o cabelo vai tá... vai tá solto e eu não tô com a blusa de água lá alta, então eu não tenho nenhum acessório aqui, eu acho que eu vou colocar um brinco mais pesado. Eu pensei que pode ficar bonito com esse jogo de brinco aqui. Ah, esse daqui também já tem vídeo no canal, vou deixar aqui passando a thumb. E é de alguns comprinhos de brinco que eu comprei no AliExpress e na Shopping, tá? Que é esse brinco de coração e tem essas abelhinhas aqui, ou um outro insetinho dourado, tá vendo? Então, pensei. Cabelo preso, esse brinco pra dar um tcham, um pá pá pá. O que eu tô usando com esse look é esse daqui, que eu comprei lá na dona Shopping, na Choice, tá vendo? Esse daqui também vou tirar e vou colocar um anel um pouco mais delicadinho. Segundo o look, eu escolhi esse anel aqui, que é da Uzicaê. Gosto demais, muito lindo. Tô sempre com ele, tá? Então, agora eu vou pegar o sapato e a bolsa, que eu acho que vai complementar e vai ficar bem bonito com o look. Pro sapato, eu escolhi esse sapato preto com corrente. Ele tem verniz, esse daqui é lá da dona Shein, tá? Aqui, ele é um modelo mais pesado e eu acho que ele vai quebrar bem o romantismo do aço, tá? O chuchinho é com o aço, o brinco tem formaturação. Eu acho que esse daqui é um sapato pesado, vai quebrar um pouco, mas ainda tem a elegância com a fivela dourada. Então, essa daqui é a primeira, né? A primeira, o primeiro lookzinho. Ah, eu escolhi essa bolsiquinha aqui, que é lá do bazar Exército da Salvação. Ela não veio com essa alça, mas eu acho que pra esse look, pede uma alça um pouco mais imponente do que é que ela veio. Ela veio com uma alça muito delicadinha, tá? Então, ó, é uma bolsa preta, ela tem um tecido brilhoso, tipo um cetim, e é toda bordada à mão. Então, mais uma peça. E tem a correntaria, que é um pouco mais pesada, tira aquele tom delicadinho, mas tem o cetim e tem o bordado à mão. Então, botei esse balanço de peças mais românticas com peças mais pesadas. Então, esse é o segundo lookinho que eu pensei. Partiu pro terceiro look, vê se vai dar certo, né? E esse daqui eu pensei numa pegada um pouco mais esportiva, despojada, sabe? Um negócio mais, ah, tá frio, vou tomar um café na padaria, vou, sei lá, na casa de um amigo, dos meus pais e tal. Pensei nesse daqui. Esse colete amarelo aqui, nesse tecido meio tédio, meio plush. Não sei se ainda usa esse push, que é esse colete super lindo. Amo, uso demais, amo essa cor. Ó, esse daqui eu também comprei num bazar aqui em Mauá, o Gerando Vidas. E aí eu vou tirar, né, claro, o blazer. Aí eu pensei nesse. Vou pegar uma despojadinha. Essa bolsiquinha aqui, que ela é meio a tiracola, meio pochetezinha. Naquele modelo que tem pra você colocar, se você quiser chave, porta-moeda. Essa daqui eu acho que vai ficar interessante com ela. E de acessórios e sapato eu pensei... Eu acho que nesses brinquinhos aqui, eu acho que vai... Vai quebrar um pouco esse tom de esportivo, assim. Vai trazer uma graça, uma bolsa, um toque criativo. Que é esse brinquinho aqui, olha, que fofo. Que ele é de cogumelinho no tom âmbar. Olha, eu acho que vai ficar bem bonitinho. Pensando num tênis laranja. Deixa eu mostrar aqui. Isso também é um garimpo lá do Exército da Salvação. Esse tênis aqui, ele é laranja. Laranja um pouquinho mais contido. E ele é cheio de margaridinhas. E o legal dele, que ele lembra aquele modelo de All Star Infantil, com velcro. Então, é um tênis que eu gosto demais. Eu acho ele super fofo, super criativo. E gosto muito. Acho que também vai dar uma combinação legal esse terceiro look. Pra esse quarto e último look, eu pensei ainda numa pegada um pouco despojada. Uma pegada que dá tanto pra você sair, pra ir trabalhar. Dá pra usar durante o dia, depois estender pra um happy hour. E com uma peça que eu acho que todo mundo tem em casa. Se não tem, é uma peça super coringa. Que eu indico muito, muito ter. Menino, menina, criança, pessoa mais velha. Que é uma jaqueta jeans, tá? Aí você escolhe a modelagem que você mais gosta. Se é uma modelagem mais over, se é uma modelagem mais slim. Se é um jeans claro, um jeans escuro. Escolhi também um garimpo, tá? Essa daqui eu comprei num bazar de igreja. Acho que na igreja metodista. Não leio. Na igreja aqui perto de casa. E essa daqui, sabe, foi um super achado. É um jeans mais padrão, assim. Não é aquele jeans escurão, não é um jeans super claro. É aquele jeans mais padrão. Tipo, quando você pensa em jeans, eu acho que é meio que isso, tá? Então, essa jaquetinha aqui. Mas, como jeans, eu acho que eu tô com calça jeans. Com blusa jeans, aqui eu tô de jeans. Então, pra quebrar um pouco essa informalidade, e não ficar tudo tão jeans, tipo a lá Britney Spears, vou colocar alguns pontos de cor. Um ponto, alguns pra dar uma elevada no look, né? Dar uma... deixar um pouquinho mais elegante. E aí, a elegância vem por conta do sapato e da bolsa. Aqui eu escolhi essa bolsa preta, com esse estilo meio puff, sabe? Fofinho. Escolhi uma alça dourada, porque aí já vai trazer, né, uma elegância. Se eu quisesse continuar numa pegada um pouco mais básica, eu poderia tranquilamente usar aquela bolsa marronzinha, tira-cola. Mas, como eu quero dar uma elevada, escolhi essa daqui. Uma peça que eu amo, que pra mim é super curinha, eu sério, sou muito apaixonada, que é essa bota aqui, nesse tom marrom meio telha, sabe? Vermelho telha. Sério, amo essa bota, sério. Apaixonada por ela. Ela tem um bico, que não é tão quadradão, não é tão redondo, sabe? Então, é meio termo dos dois. Tem essa fivela, ela é no mesmo tom, então acaba sendo discreta. Tem essa ferragem bonita, que dá só um toque. É um salto hiper confortável, porque é um salto quadrado, mas grosso, não é muito alto. Então, essa daqui dá pra, sério, usar o dia inteiro. Umas duas últimas peças, tá? Que é esse brinco lindo, que ele tem esse tom que tô usando na bota, mas tem esse amarelo que vai dar uma acendida, tá? Geralmente, no inverno, você vê as pessoas muito de preto, marrom, cinza. Então, esse amarelo, ele vai dar aquele ponto de cor e vai dar uma boa acendida. Um outro item, que eu não sei se vai ficar muito caretinha, se vai entrar ou não vai entrar no look final, mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. Esse fica um pouco careta, porque a bota e os cintos são das mesmas cores, né? Esse daqui é um cinto lá da dona Sheen, é um cinto que eu tenho há muitos anos, mas é um daqueles modelos mais caros, tá? De uma linha mais cara. E esse daqui eu nem vou deixar link, porque ele já nem tem mais, tá? Eu já comprei aqui há muitos anos. É um cinto com uma estrutura muito, muito boa. A fivela dele é bem pesada e, sério, ele valeu cada centavo. Podem opinar, né? Qual você mais gostou, qual você não gostou, qual você usaria, qual você jamais, dona, usaria e... Ai, gente, tô... Na primeira vez que eu gravo um vídeo assim, eu já tinha gravado pro Reels, pro Shorts, então é muito mais rapidinho. Aqui é muito mais detalhado, sabe? Abri o guarda-roupa e abri a cômoda e pegando as coisas, mas no final eu acho que deu pra fazer combinações interessantes, reforçando. Eu vou experimentar tudo agora, mas vocês já foram vendo, né? Porque eu deixei passando. Ai, meu Deus, tô feliz. Sempre um quadro novo ou um vídeo novo gera uma ansiedade, gera um negócio. Será que vai dar certo? Será que vai dar bom? Ou, na minha cabeça, será que eu tenho competência, né, pra falar sobre isso, pra mostrar? Mas já que o meu nicho aqui no canal é, sabe, é brechão, é bazar, é se vestir bem com pouco e realmente prezar pela sustentabilidade, prezar por menos peças, né, menos impacto aí na cadeia da moda e, né, usar menos fast fashion possível, né? Então, acho que isso é legal vocês acompanharem um pouco do meu estilo. Às vezes tem manas aí assistindo que se identificam, gostam da forma como eu me disse e aqui tá uma proposta, né, de um look com uma, de um blazer, com uma calça jeans, uma blusa de lã, que é muito fácil você reproduzir aí na sua casa, né? Então, tô deixando aqui quatro opções de look, uma mais esportista, uma amiga arrumadinha, uma mais romântica e tá aí, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma tenha inspirado e, se vocês não entenderam nada, desculpa, porque esse primeiro vídeo, então, eu tô um pouco perdida, tô um pouco atrapalhada, como, né, pensar nessa logística, porque eu tô gravando tudo, aí eu vou experimentar, né, edição eu vou juntar tudo, então, minha cabeça tá meio pensando, Ai, como que eu tenho que fazer? Que eu tenho que gravar primeiro e depois, mas, no final, na edição, dá tudo certo, tá? Então, quero agradecer você que assistiu. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Ah, e me deixa, por favor, nos comentários, qual desses quatro looks você mais gostou, qual deles você usaria, e se, de alguma forma, te inspirou, sabe, a pegar um look que você usa muito ou pegar uma peça e tentar experimentar com outras coisas no seu guarda-roupa, né? Eu acho fascinante essa ideia de você fazer compras no seu próprio guarda-roupa, você pegar uma calça e experimentar com todas as blusas que você tem, experimentar uma saia com todas, né, as camisas, as blusas e ver o que fica bom, ó. Então, muitas vezes eu faço essa brincadeira e eu falo, puxa, nunca imaginei usar tal peça com tal e deu muito bom, então, esse foi o que eu vou fazer agora, de verdade, eu nunca usei essa combinação com as peças que eu mostrei pra vocês e eu tô muito curiosa pra ver o resultado, ver qual eu gostei mais e... E isso, na... Quando eu fiz a edição, eu deixo passando aqui qual look eu mais gostei, tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigada por ter assistido e não esqueça seu comentário, hein? Quero muito saber qual look você mais gostou. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!